Este conteúdo é livre para todas as idades. Fala, Garela! Esse é mais um The Mullet Show. Hoje eu estou com menos luz e tudo porque eu quero falar de algo sério. Faleceu na última semana a atriz e autora Fernanda Young. E eu quero falar um pouco sobre isso e principalmente como ela morreu. E por que é uma coisa que me é ligeiramente pessoal. Mas não, eu não vou responder porque aqui na fotografia eu estou ligeiramente vermelho. Porque eu não sei. Vai, vinheta! Para você que não era familiarizado ou familiarizada com a óbia de Fernanda Young, eu vou dizer rapidamente para você. Meu nome é Vinícius Schiavini, eu estou no Instagram, arrobesquias, Twitter arrobesquias e no Facebook, oesquias. Bom, a Fernanda Young, junto com o marido Alexandre Machado, criou várias séries e óbvias. A principal delas eu diria que é Os Normais, mas tem várias outras. Os Normais era sobre um casal que se declarava normal e todas as suas neuras. Gerou até dois filmes. Um deles sobre como o casal se conheceu. Teve também Vá de Reto com a Mônica Iosi e o Tony Ramos, em que ele é o diabo. Teve o Dentista Mascarado com a Dine, mas podemos ignorar essa, tá? Por favor, vamos. E teve até Como Aproveitar o Fim do Mundo, uma série que depois foi adaptada nos Estados Unidos pela CW com o nome No Tomorrow. Tem a participação do Jacaré até. É, o Jacaré. Mas o complicado é que a Fernanda Young faleceu. Ela tinha, eu não lembro agora se 48 ou 49 anos de idade, mas ela estava se preparando para lançar uma peça. No dia do falecimento dela, havia saído uma matéria falando sobre a peça. Ela tinha feito fotos e tudo mais. Pior ainda, ela tinha publicado no Instagram que estava no sítio e umas fotos dos gatos e tudo mais. Para quem gosta de estudar texto como eu gosto, a Fernanda Young sempre trazia um texto contemporâneo, ágil, uma coisa rápida que não dependia de outras referências para entender. Mas esse não é o principal ponto para mim. Cada pessoa de grande inteligência que a gente perde deixa o país um pouco mais burro até que a gente tenha sorte de outra pessoa inteligente surgir. O que me pegou foi a questão da asma. A Fernanda Young faleceu de parada cardíaca depois de ter um ataque de asma. E isso me pegou pessoalmente. Eu tenho asma e eu já tive algumas complicações na vida por causa da asma. A asma é uma compressão nos seus pulmões, que às vezes você puxa ar e não consegue puxar, encher o seu pulmão a toda capacidade. O problema é que a asma também é meio que uma doença psicológica, porque se você fica nervoso, se você fica nervosa, você começa a querer puxar mais rápido por entrar em pânico e aí piora tudo, porque você não puxa ar, vai ficando com mais nervosismo e aí o seu coração para. E o grande problema de uma doença como essa é que às vezes você a tem sob controle até que você tem, por exemplo, um ataque de ansiedade, um ataque de nervosismo, qualquer coisa do tipo. Não de ficar nervoso com raiva, mas de ficar com aquela ansiedade, aquela angústia, aquela agonia. E aí que está o problema. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas uma pessoa com asma ela tende a piorar. E muito. Então, eu quis fazer esse tema hoje para falar se você, você, esse dedo está bem perto da câmera, tem o fôlego curto. Se você sabe que você fica com muita ansiedade, se você precisa de algum apoio nesse sentido, já procure uma pessoa formada em pneumologia. Procure um pneumologista ou uma pneumologista. A que faz o acompanhamento da minha asma, a doutora Maria Aparecida é muito boa. Tanto que eu tomo remédio todo dia e faz anos que a minha asma está sob controle. Na verdade, faz uns dois anos, porque há uns dois anos eu tive uns ataques de ansiedade. Então, está tudo assim, sob controle. Mas eu tomo remédio todo dia. Eu faço exames, raio-x, função pulmonar, eu faço as consultas e tudo mais. Eu faço pelo SUS, pelo Sistema Público de Saúde. Então, não é que, ó meu Deus, eu tenho que tirar muito dinheiro do bolso para isso. Não é assim. Mas se você sente que a ansiedade, o nervosismo, a falta de autoconfiança, tudo isso estão frequentes na sua vida, vá na pneumo. Procure também profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, claro, mas também procure a pneumo. Porque, às vezes, um ataque de nervosismo dá uma parada cardíaca, dá alguma coisa do tipo. E mesmo se você se recupera, o susto é muito grande e você passa um tempo com medo disso acontecer de novo. Esse é o meu apelo para você. Cuide da sua cabeça e cuide do seu pulmão. E aproveite para conhecer as obras da Fernanda Young, que valem a pena. Tirando o dentista mascarado, né? Pois é, esse The Mullet Show acabou. Você confere aqui do lado todo mundo que participou desse programa e você pode ajudar a gente em apoia.se barra combo na nossa campanha de apoio. Se você gostou desse vídeo, dá aquela positivada. Assina o canal e ativa o sininho para ter as notificações de quando sai vídeo novo. E logo mais, tem mais The Mullet Show. Certo? Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti